Vamos nessa, jovens. Apostas para essa luta encerradas nesse momento. Fechamos. Temos aí 47% de apostas no senhor Betinho Onertz, 53% de apostas no senhor Onertz, hein? Vamos nessa. Lá vamos nós. Começamos o primeiro round. Temos ali já o primeiro primeiro engage do senhor Onertz. Opa, rigidez entrou, foi pro chão. Eita, nós! Que que é isso? Não dava nem pra ver o lutador no mapa, meu amigo. Não dava nem pra ver o garoto no mapa. foi deletado. Pelo amor de Deus! Segura esse Betinho Onertz, que o dano tá em dia. A rigidez entrou dali mesmo, ele já jogou pro chão e vral! Um shift direito e foi o suficiente pra explodir o lutador por completo. 1x0 pro Betinho Onertz. Vamos para o terceiro, segundo round. Pelo amor de Deus! O dano tá em dia, hein, cara? Tá em dia! Lá vamos nós! Vamos pro segundo round! Temos agora o lutador avançando bastante. Dessa vez ele não tá vacilando. O lutador tá com seu buff de classe, inclusive, né? Tá buffado. O que faz com que ele fique super armadura ali com mais frequência. Lutador vai se recompondo um pouquinho, recompondo. Na humilde, tá cauteloso. Avançou, já tomou ali uma flechada na base. O shift direito entrou rasgando. Conseguiu jogar pro chão ali numa bala espiral. Como prolongado, Betinho Onertz não vai puxar o V. Puxou o V, não é bobo. Não é bobo nem nada. V puxado. Onestien imprensou o garoto na parede, vai pegar na saída do V. Bala espiral de novo, não entra. O lutador tá mantendo ali uma guarda bem fechadinha. Não tá tomando nenhum hit. Betinho Onertz vai fazendo ali uma inversão na mobilidade dele. Absurdo. Ele ataca, ataca, ataca. Quando o lutador tá chegando, ele já pula pra um outro canto. Deixa ali o lutador perdido. Tá difícil pro lutador conseguir acompanhar o menino. Onestien vai escapando bem ali. Não tomou nenhum CC, mas os danos vai entrando ali de pouco em pouco. O arqueiro vai conseguindo atravessar a defesa do lutador. Mas ele já recuperou grande parte do HP. Avançou agora forte. Não conseguiu conectar nada. Chegamos no minuto final. HP dos dois desce pra 50% agora. Rapaz, mas o Betinho tá... Tá liso, menino, hein? Tá liso, liso, liso. Tá com um buff de classe agora. Puxou o buff pra aquele daninho extra entrar com raiva. Shift direito ali entra. Entra um pouquinho, deixa um daninho. Guerreiro, guerreiro, ó. O lutador vai pra cima ali, mas já tomou o estouro. Vai tentando se afastar agora. Betinho começa a avançar de novo pra cima do garoto. Vai colocar pressão. Shift direito e é um abraço. A flecha atravessa com tudo e leva pra casa mais um round pro senhor Betinho Oned. Que loucura! Ainda com o buff de classe, esse shift direito entrou. E entrou bonito. Cê é doido! Vamos nessa, vamos pro terceiro round? Opa, bala espiral já entrou. Betinho já foi de base. V puxado já rapidamente. O Oned vai em linha reta ali, consegue a primeira oportunidade. Betinho Oned escapa ainda um pouquinho do V. Vantagem pro senhor Oned está nervoso. Já puxou o buff de classe de novo. O lutador tá querendo tirar o prejuízo. Opa, grebizão entrou já era. Não tem conversa. Explodiu no machado esmagado. Vitória de Oned Shein. O lutador começa com seu buff de classe. Bota uma pressão infinita ali pra cima. Pra cima do senhor Betinho Oned. Conseguiu puxar um grebe ali, rapaz. Mas pegou de longe esse grebe. Arrastou a cara no chão e fez a festa. O Oned Shein leva aí o primeiro round dele. Mas ainda tem um longo caminho pela frente, né? Vamos lá. Dessa vez o lutador não vai ter o buff nas mãos. Partiu. Mais uma sequência ali do Betinho. Duas flechadas entraram ali. Quase metade do HP do lutador foram embora. Nesse ponto do round agora dá pra ele recuperar bastante ainda. Tá do ali. Continuamos ali no HP bem páreo, né? Lutador vai conseguindo colocar algumas marcações Mas não conecta nenhum CC Chegou perto demais, podia ter entrado um grab ali Só manteve o Dan em área mesmo Betinho Oni vai sofrendo o HP dele, tá lá embaixo Betinho Oni vai saindo agora na defensiva Totalmente no modo sobrevivência Lutador vai pra cima, tentou o Shoryuk Não entrou Betinho Oni não consegue cravar nenhum CC agora Vai pra cima, olha esse Shift F lindo Puxou o grab V puxado insta pelo senhor Betinho Oni Olha o lutador virando a partida Betinho vai voltando agora Puxou o buff de classe Arqueiro buffado Conseguiu conectar ali um Shift direito Deixou metade do HP já do menino embaixo Olha a rigidez entrando E ele já puxou o V na hora Betinho Agora tem a faca e o queijo na mão Vai pegar na saída, jogou pro chão E não vai levantar mais de jeito nenhum É um abraço Vitória do senhor Betinho Oni Levou pra casa Conseguiu ali a rigidez O senhor Oni Cheio e não perdeu o tempo Já puxou o V pra não ser explodido Ele acaba sendo espotado na saída do V E aí já era Foi pro chão e não levantou mais Vitória do Arqueiro De 3 a 1 Rabo demais pra quem apostou no número 1 Tá na mão Tá na mão Obrigado.